E aí, Cláudio Luiz, rua em praticamente, praticamente intransitável, Claudião. É, minha gente, a bronca do nosso Conexão BG vem de Pacatuba, moradores reclamando das péssimas condições de uma das ruas da cidade. Um deles gravou pra nós, beleza, mas grava e manda mesmo, um vídeo mostrando a via completamente tomada por buracos e lama coronel. É caso de polícia? Ô, louco, conecta, conecta aí. Aqui, ó, a cidade de Pacatuba, coisa linda aqui, ó. O carro atolado ali, ó. O carro atolou dentro da cidade aqui, ó. A cidade abandonada. O rapaz aqui acabou de sair, ó, o carro atolado. Atolou ali, não foi, irmão? Atolei. O carro atolou aqui, ó. Olha aí, ó. O carro passar aqui, atola. Olha como tá a estrada ali, ó. O carro do meu sogro arrebentou aí, pagou, foi mais de 300 pau aí, ó. Pois é, e a cidade tá desse jeito, ó. Aí, ó. A cidade tá assim, ó, toda esburacada. Ninguém, ninguém faz nada aqui. E a cidade tá aí abandonada. Ô, louco, ô, louco, gente. Pera um pouquinho, Claudião. Eu tenho raiva de rua esburacada também, Claudião. Eu tenho raiva, eu tenho raiva, é de ladrão, mas eu tenho raiva também de rua esburacada. Não pode, povo. Em nota 10, eu respondeu que convocou uma reunião com o proprietário da empresa responsável pela obra, boa, pra aplicar-lhe uma advertência. Opa, pera um pouquinho aí, pera um pouquinho aí. Vamos botar ordem aqui nessa bagunça. E tratar, deu uma advertência, coisa muito séria, e tratar sobre uma possível rescisão, uma aplicação de multa contratual. É o que eu tenho falado, falei com o DJ Scooby hoje a respeito disso. Tem que enquadrar, cometer o erro, você tem que pagar pelo erro, ué. Não é verdade? Fato que não veio a ocorrer devido ao compromisso assumido pela empresa em resolver as pendências no decorrer dos próximos 14 dias. Porém, a construtora contratada, veja você, não cumpriu o acordo. Explicou que não conseguiu trazer equipes de outro estado. Você tá de brincadeira. Face à falta de disponibilidade no local, embrumei são total. Então, esperamos que a Dezo enquadre novamente essa construtora e resolva esse problema final. Porque aqui é assim. Você manda. A conexão é totalmente sua.